Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez, vamos falar de Neto LX O cantor acabou sendo preso nessa última quarta-feira E assunto repercute nas redes sociais Nesse vídeo, vou mostrar pra vocês tudo que vem acontecendo Fique nele até o final pra você entender tudo Mas antes do vídeo é o conteúdo Eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, infelizmente dessa vez Temos essa triste notícia pra passar pra vocês Como citado anteriormente Envolvendo o cantor baiano Neto LX Ele acabou sendo preso em notícia repercute Nas redes sociais, nos principais sites do país Inclusive passou na Globo, está no G1 Está no Portal UOL Em tudo quanto que é lugar E nesse vídeo, vou mostrar pra vocês tudo o que vem acontecendo Com certeza, eu acredito Que você conhece Neto LX Pra vocês que não sabem, Neto LX Ele foi o primeiro cantor da banda Luxúria Ali entre os anos de 2012 pra 2013 E fez um grande sucesso pela banda Principalmente na Bahia Já no final de 2013 pra 2014 Ele acabou que saiu da banda Luxúria E seguiu carreira solo E com ele, ele levou um dos maiores sucessos da época Que foi a música Gordinho Gostoso Inclusive, a música Gordinho Gostoso É a composição de DJ Ives Foi a música que levou DJ Ives para todo o cenário nacional A música Gordinho Gostoso Se eu não me engano, muito bem agora Em 2015, concorreu com uma das músicas do Carnaval Fazendo com que Neto LX participasse de inúmeros programas de televisão Inclusive fazendo um turnê internacional Se eu caixei naquela época, era gigantesco Ele chegou a fazer parte até da Som Livre E de lá pra cá, Neto LX teve outra passagem pela banda Luxúria Porém, não foi bem sucedida E na atualidade, ele está em carreira solo Onde ele faz muitos shows Principalmente na Bahia E em alguns lugares também de Minas Gerais E a última música que está Meio que disponível lá no Instagram de Neto LX Foi uma música que ele lançou recentemente Com o cantor de Arrochadeira da Bahia Porém, nessa última quarta-feira Esse fato muito lamentável Chamou atenção nas redes sociais Pois o cantor Neto LX acabou sendo preso Por não pagar pensão alimentícia Segundo algumas informações Que saíram em diversos sites Que eu vou já mostrar aqui pra vocês Eu falo lamentável porque querendo ou não Neto LX, embora ele não está em um bom momento Mas ele é um cara muito conhecido Diga-se de passagem que em todo cenário nacional É um cara que tem uma história muito brilhante No meio da música E nós vimos uma notícia como essa Com certeza Não há como nós não ficarmos tristes Mas enfim Eu vou ler aqui pra vocês Uma notícia que saiu em um site local Lá da cidade de Ilhéus No sul da Bahia Lá onde Neto LX acabou sendo preso Eles acabaram que destacaram algumas coisas Que eu achei muito interessante E eu vou ler aqui A reportagem pra vocês E aqui rapaziada No site Ilhéus 24 horas Fala assim O cantor Neto LX é preso por dívida de pensão alimentícia Elmiro Costa Ferreira Filho conhecido por Neto LX Foi preso nessa quarta-feira A oito em Ilhéus Por meio de um mandado de prisão Expedido pela juíza da vara da família Da cidade de Paulo Afonso Extremo Norte da Bahia Neto é acusado de não pagar Pensão alimentícia do filho de sete anos A dívida do cantor Soma cerca de cento e trinta e um mil reais Neto já foi conduzido para o presídio Ariston Cardoso em Ilhéus Pois é rapaziada Como vocês viram aqui Segundo o site Ilhéus 24 horas O cantor Neto LX foi conduzido aí Para o presídio Onde o valor da sua dívida Por pensão alimentícia de seu filho de sete anos Chega a marca de cento e trinta e um mil reais Infelizmente Essa é a informação que eu tenho pra passar pra vocês Caso surgir mais alguma coisa Se a assessoria do cantor se pronunciar Diante de tantas informações Eu vou estar trazendo aqui pra vocês Mas esse não é um caso isolado aí De cantores que foram presos Por não pagar pensão alimentícia Recentemente um fato também Chamou muita atenção no meio do forró Que foi de Andrezinho aí Andrezinho de ouro Ele acabou sendo preso Por não pagar pensão alimentícia Ele ficou um período longo aí De... Na prisão Outro cantor também que foi preso Se eu não me engano muito bem Agora também foi Daniel Dial Ali por volta de 2007, 2008 E assim como diversos outros famosos Mas enfim rapaziada Diante dessas informações O que é que vocês acham disso tudo mesmo Deixe aqui embaixo nos comentários O que é que vocês acham 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 que vocês